E aí E aí Meu, vocês sofreram muita pressão psicológica lá? Porra, tô comendo o assunto foda Tem que esperar aí, parce É, sob pressão psicológica Lá é um game Você tem que saber jogar Só que você tem que ver qual posição Qual jogador que você é Você é jogador, você é programador Ou você é peão Então tipo assim, quando você Tá nessa parada Com outras pessoas Aquela parada de teatro Vai pra casa Eu recebi uma pressão no ano novo Eu falo mesmo, mano, porque isso foi uma parada foda Chegaram assim pra mim E falavam, ó, se você não mudar isso Você vai ter que ir embora Mano, os caras sabiam que não tinha nada Eu falo, mano, eu não sou moleque Eu não tenho muita coisa, tá ligado? Eu tenho conhecimento, mano, e eu sei que o meu conhecimento Eu faço milhões Com certeza E tipo assim O que fizeram comigo O que falaram pra mim, mano Mano, você é louco, velho Eu nunca vou esquecer Falaram que, mano, me desmereceram Nessa parte realmente me desmereceu Não tô falando que foi teu guru Não tô falando isso, mano Mas realmente me desmereceram Falaram que eu ia embora E quando você tá num lugar Que você vê, mano Rolê Lugar foda Carro foda Grana entrando E você vê a cena Você fica, mano Eu não posso passar daqui Não posso sair daqui E vira uma pressão, mano Então tipo, jogaram muito comigo, mano Jogaram muito comigo E jogaram bastante, cara Então realmente A pressão psicológica Teve bastante E isso é uma coisa, mano Realmente que é foda Mas tem por um lado Tem um lado bom Tem um lado ruim Tem um lado ruim Tem um lado ruim O lado ruim que você não fica bem O lado bom que você só trabalha Você não tem que ser pessoal Seu pessoal, foda-se Então também não é o lado bom também Então não é o lado bom Mas tipo Mas a questão de trabalhar sim, tá ligado? Mas de resto não Essa é a minha resposta pra isso aí Pesado, né mano? Pesado Quando você faz, faz, faz E ninguém reconhece seu trampo Você chegou a ficar mal por isso aí? Posso mostrar Ai, Jesus Quer ver, ó? Vai mostrar ao vivo, mano Quer mostrar o que, Pacheco? Era isso aqui, ó Quando a pressão batia Deixa eu ver se eu tenho aqui Era isso aqui, ó Quero ver Você é louco Tá ligado? Tipo assim, tenho o máximo respeito por todos Mas nessa parte não perguntavam Muita gente fala Ah, não me dão de um dia Não falo nada Mas e aí? Perguntaram se eu tava bem? Perguntaram como é que foi? Perguntaram como é que eu fiquei dois meses Num lugar que eu não conheço? Ninguém perguntou isso Ninguém ligava pra isso, tá ligado? E, mano, minha cabeça tava tipo pensando Tô num lugar sozinho Fudeu Não tem ninguém Porque não tinha ninguém, mano Família, nada E, mano, é difícil você confiar nas pessoas inicialmente, tá ligado? Tanto que...